O Homem da Meia-Noite Segurança Muito bem, rapazes, abaixem as armas Eu sou um policial Oron, tire de aluguel direto da faculdade Não é um porco de verdade Desarmada? Como é que alguém vai saber que atira? Devia usar o distintivo para as pessoas verem Sabia? Vou grudar ele no seu nariz Está legal, chega, pare Todo mundo quieto A brincadeira acabou Certo, rapaz Vamos lá A registradora, abra Depressa Não é um porco de verdade Não é um porco de verdade Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Como vai? Bem, muito bem Você parece bem E você está linda Tudo está muito bonito É lá que vai trabalhar Verde Muito verde E o quartzo? Está no hospital O que? O bobo quebrou a perna Como isso aconteceu? Entre no carro que eu conto tudo Tem uma enfermeira em baixo? Jim! Caramba, você conseguiu Que tal isso? Mas amanhã eu saio Você nem estaria aqui se não tivesse dado uma desperto Ah, você sabe como eu sou Uma vez tira, sempre tira Puxa Como é bom te ver aqui Ah, também acho bom Senta, senta Deixa eu Eu te olhar Oh, meu Deus Você parece um ex-prisioneiro Eu sou A propósito Você pode começar na faculdade quando quiser Quando antes, melhor Bom, você ficou com o turno da meia-noite às oito É uma porcaria de trabalho, Jim É igual ao seu Ah, eu não Sou o chefe Tem um carro, uma sala Não tenho que usar farda Mas detesta Bom, eu tinha que fazer alguma coisa, Jim A fazenda estava engolindo toda a minha pensão, sabe, Jim Eu nasci aqui, puxa Naquele tempo um fazendeiro se virava Mas agora... Senhor Willinger Volte já para a cama Sim, senhora Até mais, chefe Tchau Muito bem, Terry Te vejo à mesma hora Tchau Tchau Jimmy, o que faz aqui? O que aconteceu? Posso falar um minuto com a senhora, senhora Torpe? Sim, claro, entre É o senhor Slade? Sim, senhora Eu já o atento Surci Liberdade condicional Diga a ele para me telefonar assim que ele desligar Lamento isso tudo, Jimmy Pode voltar ao trabalho que cuido disso Ok? Fica frio Obrigado, senhora Torpe Senhor Slade, pode entrar agora Sim Puxa uma cadeira Aceita um café? É fresco Não, obrigado Cigarro? Não, obrigado Muito bem Como se sente aqui fora? Sinto-me bem Vai ficar com os Willingers? Por enquanto, sim Gente boa Como está indo o Quartz? Bem, vai para casa hoje Ele é corajoso Alô? Sim, Jack Quero falar muito com você Jimmy Dewey esteve aqui Escuta, Jack Eu estive lá Mais tarde não Agora Troca Eu já volto Bom dia, linda Aquele seu policial imbecil Engrossou com Jimmy Dewey Espera aí Não espero não Você tinha que ver a cara do garoto Ora, linda Ele deve ter dado uma desperta Víngel é um sádico E você sabe disso Que droga Ele tem o serviço dele Sempre que alguém cospe na calçada Você culpa um dos meus Carro 22 do rádio Está bem Pelo amor de Deus, linda Não estamos falando do Como se chama Martin Luther King O garoto Jimmy Hill Foi preso por assalto A mão armada Está em liberdade condicional Eu sei Ele tem os mesmos direitos Se não os mesmos privilégios De qualquer cidadão Está bom Está bom Trato disso Está certo, Jack Mas estou te avisando Se a sua gente continuar incomodando a minha Vou levar isso lá pra cima Tenha um bom dia Isso é o que acontece Quando põe uma mulher no lugar de um homem Olhe era uma ova Isso aí é um gorila Senhor Sleide Senhor Sleide Senhor Sleide Estava ocupada Pensei em voltar depois Eu sei Desculpe Podemos falar agora Senhora Torpe Acho que podemos economizar tempo Conheço as regras Logo após sua soltura Reporte-se ao seu conselheiro Já fiz Apenas com a permissão do seu conselheiro Você pode deixar a cidade onde reside E mudar de endereço Qualquer mudança de emprego Deve ser aprovada pelo seu conselheiro Você não deve consumir bebidas alcoólicas em excesso Não deve possuir, usar ou traficar narcóticos Não deve possuir, usar ou ter sob seu controle Qualquer arma mortal ou de fogo Espere um pouco Onde vamos? Pegar um ônibus? Não deve dirigir qualquer veículo motorizado Sem uma carteira de habilitação Valida e a permissão por escrito do seu conselheiro Isso, Sr. Torpe Cobre quase tudo Exceto por uma coisa Você não deve se associar a ex-internos De instituições penais Ou indivíduos de mau caráter Acho que teria que fazer novos amigos Acho que sim Até a vista Bom dia, Jim Bom dia, Sam Noite fria, não foi? Sim, foi Em noites assim Você devia se esticar Num dos colchões Na sala da caldeira Se eu fizesse isso Alguém com certeza roubaria a escola E tu não deixarás entrar no paraíso Aquilo que corrompe E o senhor falou a Moisés assim A nudez do teu pai Ou a nudez da tua mãe Tu não descobrirás Ela é tua mãe Tenho que pedir que abaixou o rádio Tu não deves descobrir sua nudez A nudez da mulher do teu pai Tu não deves descobrir Isso é iníquo É a palavra do senhor, Sr. Slain A nudez da tua irmã Tu não deves descobrir A nudez da tua irmã Elas são os pecadores que deveriam ouvir Obrigado Prostitutas Prostitutas Prostituzas Pobl Rostit営 Prostituzas Pobl Do que é que está rindo? De um bobão. Não tem por que eu não ficar em forma. Não, mas você pode cair e quebrar a outra perna. Ah, nem por sonho, velhão. Eu vou voltar ativo a semana que vem. Veja isto. Te vejo em casa. Bom dia, senhor. Você é novo aqui? Sim, senhor. Sou o Slade. Comecei na terça. Sou o doutor Pritchett. Quanto tempo faz que chegou este prédio? Mais ou menos uma hora durante a minha ronda. Estava destrancando as entradas quando notei esta porta. Parece que alguém entrou aqui. Vou notificar o xerife, senhor. Ah, não, 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 não. Eu prefiro que não. O reitor Collins não gosta de ter a polícia no campo. Eles podem ser uma influência perturbadora. O senhor Willinger sempre pode lidar com esse tipo de coisa. Na verdade, as fitas não têm valor. Eu não sei por que alguém as roubaria. Que tipo de fitas eram? Bom, o meu departamento da consultoria psicológica não é tão complexa quanto a psicoterapia, mas é a mesma técnica. Sabe, se um aluno não tem a hora marcada, ele pode desabafar na fita se tiver necessidade. Ontem foram deixadas três fitas aqui. O senhor as ouviu? Bem, infelizmente não. Eu tinha que corrigir umas provas. Sabe-lhe quem eram as fitas? Sim, eu até anotei os nomes em algum lugar. Espere um pouco. Ah, sim. Aqui estão. Talvez alguém tenha mudado de ideia. Como assim? Não queria que o senhor ouvisse, então levou as três para evitar suspeitas. Eu duvido. Eles sabem que eles só têm que me ligar e eu destruo a fita sem ouvi-la. Droga, eu tenho uma aula cedo agora. Eles têm que ser notificados, é lógico. Talvez eu possa ajudar. Gostaria que eu dissesse a eles? Seria muito bom, obrigado. Doutor? Ah, droga! Contou para alguém sobre a fita? Não, eu não saio por aí contando para todo mundo que preciso de ajuda psíquica. E para o seu namorado? Harry? Ele nem sabe o que eu fiz. Você fala sobre o Harry na fita? Eu só falo dele. Ah, meu Deus, agora todo o campus vai saber. Ah, meu Deus, o Harry vai me matar. Porcaria. Aquelas fitas tinham que ser confidenciais, não é? Bom, para mim tanto faz. Era tudo besteira mesmo. Sabe por que eu gravei aquela fita? Porque eu gosto de ferrar o picareta do Pritchett. Acha que eu estou preocupado porque aquela líder de torcida deixa aquele gorila montar nela no banco daquele carro metido à besta, é? Bom, é que eu me divirto jogando pimenta no olho do Pritchett. Uma vez eu disse para ele que era tarado por corujas mortas. E acredite, se quiser, o trouxa engoliu. Marco Antônio. Com licença, senhor. Não consigo imaginar alguém arrombando o cadeado pela minha fita. Foi arrombado, é? Sou adivinha. Não parece muito abalada pelo roubo, senhorita Claymore. E não estou. Era basicamente poesia, minha. Achei que o Dr. Pritchett podia me conhecer mais por ela. Senhorita, acho que o ladrão estava atrás da sua fita. Por que o senhor disse isso? Está calmo demais. Os outros dois alunos ficaram bravos. Acredito que ninguém quer que uma conversa íntima com um psicólogo seja exposta. Incrível, Sherlock. Eu creio que havia mais que poesia na fita. E você sabe quem a pegou. Se manda. Nathalie Clayborne. Filho de Philip Clayborne. Ele é senador. O mais votado do estado. Aparentemente o melhor candidato ao governo do estado. Pode haver chantagem nisso. Jan, essas fitas são coisas de criança. Puxa, cara, estamos na Georgia, não em Chicago. Bom dia. Não se levante. Ora, isto é uma linda cena doméstica. Um colírio para os olhos de uma conselheira de condicional. Chegou bem na hora do almoço. Que bom. Não, obrigada. Esta é uma visita oficial. Tenho que verificar o alojamento do Sr. Slade. Nossa, jude, esconda toda a moamba depressa. Vamos entrar. Quem é o marido dela? Não tenho. É divorciada. Cara daqui? Chicago. Chicago? Ela chegou faz um ano. Com quem ela mora? Gostou, não é? Você não gosta? Bom, pelo que eu sei... Ela mora sozinha. Que desperdício. Concordo. Isto é um presente para ela, de você. Eu pesquei um monte de peixes na semana passada. O rio estava cheio. Sua casa está muito bonita. Não quer ficar para o almoço, obrigada. E então, ele está aprovado? Por enquanto. Fica-me devendo um almoço. Quando quiser. Não vai perder isso. Pesquei essas belezas há uma semana. Se descongelar, não congele de novo. Cozinhe. Pode deixar. Tchau, jude. Tchau. Sr. Slade? Como está indo? Bem. Tirei carta do motorista. Bom. Falta sua permissão ainda. Eu vou pôr no correio pra você. E o trabalho? Serve. Não é exatamente o trabalho de policial, é? Não, senhora. Sou guarda noturno. Fez alguma amizade? Com algumas pessoas. Alguma mulher? Só a senhora. Esteja no meu escritório na terça-feira. Seja, honor. O que é isso? O que é isso? Vou esperar um pouco. Natalie, eu tenho prova de manhã. Quer fazer o favor de entrar? Eu tenho que ver uma pessoa. O que fez durante uma hora aqui? Estava sonhando... com um Natal branco. Tá legal. O Claiborne, quem é? Não é da sua conta. O Claiborne, quem é? Vamos lá. Seu maldito! Devia estar no campus à meia-noite. O que é? Vai me tentar? Devia. Canalha. Ei, me serve outro aqui. Faça isso e eu quebro o seu braço. Diga, o que faz na cidade a esta hora? Diga a você, Diga Tracy. Está atrás da fita roubada. Conseguiu? Diga, o que é? Senhorita Claiborne, por que não me disse quem pegou a fita? Não. Não. Está bem, chega de perguntas. Venha, eu a levo. Não. Tenho que voltar até meia-noite e tenho que trabalhar. Podemos nos encrecar. Não. Alô? Ele está acabando de chegar. Um momento. O que aconteceu? Eu levei um tombo. Quem é? Reitor Collins. Está bem. Alô, senhor? Como? Ele está aí? Escute, Jim. Eu vou notificar o xerife. Fique aí esperando até Casey chegar. O que foi? Uma aluna foi morta. Meu Deus. Esta é Betty Childress, senhor e lady. Ela encontrou o corpo. Sei que teve um choque, Betty. Mas se puderam nos contar alguma coisa? Eu... Eu vim acordar, Natalie. Nós tínhamos uma aula cedo. Ela não respondeu quando eu bati. Então tentei abrir a porta. Estava destrancada e eu entrei. E ela estava assim. Conhecia bem a senhorita Claiborne. Bem, acho que a conhecia tão bem quanto os outros. Até poucos meses atrás, dividia o quarto com ela. Pertence a um outro mês. Ela era temperamental, estranha. Em que sentido? Eu não sei. Ela não falava muito dela mesma. Quer ir para o seu quarto, Betty? Não, eu estou bem. Dividiam o quarto? Sim. Por que foi embora? Nathalie me pediu. Não tinha nada a ver comigo. Ela só queria mais privacidade. Ela tinha algum namorado? Ela via bastante um dos rapazes, Arthur King. Alguém mais? Se havia mais alguém, ela nunca me falou. Mas ela nunca deixou um rapaz entrar no quarto. Quem é a Waldo Mason? Um dos professores. Incida direito. O xerife está subindo, senhorita Childress. Ele vai fazer perguntas, mas não fique assustada. Quem a encontrou? Foi a senhorita Childress. Mexeram em alguma coisa? Ora, não. Não, xerife. Está certo. Pessoal, ao trabalho. Não conheço você. É novo aqui? Sou no turno da meia-noite. Eu chamei o senhor Slade. Ah, sim, Slade. Um dos presos da linda top. Tira em Chicago, não era? Sim, senhor. É, ouvi falar de você. Nós temos a ficha do senhor Slade. Quem mais fica aqui à noite? Só o zelador. E o jardineiro que chega por volta das seis da manhã. Vá buscar os virges. Sim, senhor. Eles deixaram essa moçada zonhar. Aposto que ela exagerou na dose. Dá uma checada, doutor. Só o xerife, por favor. Tira ele daqui. Feche a porta. Como foi que encontrou? Eu já contei ao senhor Slade. Pode ir. É bom não sumir. Quero falar com você depois. Muito bem, querida. Vamos começar do início. Minha metilene me enganou. Meu amante foi um jano. Eu fui. Pode entrar, Slade. Estou de saída. Queria me ver? É, sente-se. Vamos, sente-se. Bom, vá falando sobre isso aí. São só uns trapos que eu tirei da lata de lixo para usar na limpeza. Percebeu que esse negócio foi bastante manuseado? O que achariam disso na cidade grande? Acho que é a mesma coisa que você acharia, xerife. Dê uma olhada. Natalie Claiborne. Prostituta. Eu leio o livro sagrado e prego o evangelho quando o espírito me toma. Sou inocente do crime perante o senhor. Senta e cala a boca. Ele é um pregador leigo de uma dessas igrejas malucas que temos aqui. Encontramos literatura religiosa, lixo e coisas não tão religiosas. É o lixo que eles usam para corromper as mentes da juventude americana. Eu mostro para a minha congregação. Eu denuncio os pecadores que o espalham. Ah, aposto que sim. Aposto que a rapaziada se reúne, molha a língua e fica de olho esbugalhado enquanto sua o suor sagrado. Deus é minha testemunha. Vai precisar dele. E impressões digitais dele no quarto. Isso não faz sentido, xerife. Porque ele é o zelador? Isso mesmo. E metade das moças daquele dormitório já viram ele afanar calcinhas que elas punham para secar. Acho que você prendeu um velho sujo. Não, eu prendi um assassino. Não! Você foi dar uma voltinha no dormitório ontem à noite. Tinha uma luz acesa no quarto da Claiborne porque ela estava lendo. O quarto da prostituta. Você estava de olho na garota. Ela parecia doce e inocente por fora. Mas você sabia que por dentro o seu coração era tão cheio de pecado quanto o coração de Satã. Então você subiu e bateu na porta dizendo que tinha ido consertar um cano. devia ter uma chave inglesa na mão para ser mais convincente. Ela deixou você entrar e você deu o bote. Mas ela o chamou de velho tarado e não de a mão direita do senhor. E daí ela gritou e você bateu nela com a chave. Não! E você deu a ela a punição divina. Não! Não foi? Deve-o, Virgem. Agora só falta a chave. Ela acaba aparecendo. Posso ir, xerife? Pode. Você não acha que foi ele? Não, não acho. Dez contra um, como foi? Aceito a aposta. Apenas não subestime o Casey. Ele não é bobo. Ele não conseguirá preparar o inquérito sem ligar o zelador à arma do crime. Ele não tem um. Casey é um canalha. Se for preciso, ele planta uma chave com as digitais do zelador. Ah, não acredito que tenha sido eu, hein? Talvez não. Nunca se sabe. Ah, o que acha disto? Que diabos é isto? Achei no quarto da senhorita Clayborne. É um poema. Eu copiei. O que significa? Temia que me perguntasse isso. Vocês estão falando como antigamente. Sabe como é, querida? Uma vez tira sempre... Sempre tira. Eu sei. Foi assim que quebrou a sua perna. E é assim que pode violar sua condicional. Jim, ela tem razão. Vivo esquecendo. Não esqueça. E se você disser uma vez tira de novo, eu dou em você com isso aqui. Arthur King? Sou. Achei que gostaria de ter isto. O que é? Um poema inacabado de Natalie Clayborne. Não é a letra dela. Eu copiei de um caderno dela. Achei que era para você. Por que para mim? Dizia para um namorado. Soube que você a via bastante. Moço, já ouviu falar em conflito de gerações? Já. Pois ele aumentou. Se manda. Foi o que Natalie me disse. Escuta, que injeção é essa? O que está querendo? O assassino. O xerife já pegou o assassino? Acho que não. Acho que foi a pessoa para quem ela fez o poema. Bom, com certeza não escreveu para mim. Seja ele quem for, gostaria de pegá-lo. Por quê? O que tem com isso? Não é tira. Força do hábito, acho. Havia algo naquela garota. Parecia perdida. Você a conhecia bem? Quer saber se a gente transava? A resposta é não. Ninguém ficava com Natalie. Não desse jeito. E quanto a este Jano? Jano. O deus romano de duas faces. A pessoa para quem ela fez isso, a traiu. Mitilene? Mitilene. Grego, acho. Natalie curtia muito mitologia. Você tem uma perua vermelha, não é mesmo? É, com a bandeira Yin e Yang. Eu levei Natalie para casa na noite que você a deixou na cidade. Para onde foi depois? Voltei para estudar para uma prova. Sozinho? É. Isso é mal, filho. Sem álibi. Qual é o seu álibi? Você a trouxe para cá na noite do crime? Sim. Então foi o último a vê-la. Não vai gostar disso. Mas daria um direito. Grato pela informação. Não, não, não. Não, não, não. Sabe, sou meio que um detetive amador. Eu leio jornais e procuro pistas nas entrelinhas. Como aquele livro. Está imaginando como veio parar aqui? Não, eu sei como chegou aqui. Estou imaginando por que Childress o tirou do quarto de Claiborne. E como ele foi parar no quarto de Natalie antes disso. Excelente. Café? Não, obrigado. Bem, continue. Vamos ver o seu poder de dedução. Este lugar parece uma armadilha para alunas. Nathalie esteve aqui, o senhor lhe emprestou o livro. Betty viu o livro no quarto de Natalie esta manhã. E percebeu que ele o ligaria a Natalie. Teve medo que o xerife o visse. Então ela trouxe de volta. Aliás, ela se preocupa tanto com o senhor que saiu daqui chorando. Estava com ciúmes? Meu Deus! Você é um guarda noturno diplomado? Escute, eu ensino basicamente direito. Mas gosto mais de direito penal. É meu verdadeiro interesse. Que tal você dar algumas palestras para minhas classes? Seria moleza para você. Faria sessões de perguntas e respostas? Professor, eu estava namorando Childress. Nenhum cavaleiro responderia a isso. Acaba de responder. Tu, che. E quanto a Natalie? Ouça, senhor Slade, sou um connoisseur de moças. Não menores de idade, mas jovens. Contudo, era a Natalie que andava atrás de mim. Ela o amava. Não, 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 não. Poxa, tinha uma ideia louca que eu seria o pai dela. Pai? Acho que não quero falar sobre isso. O senhor começou o jogo, professor. É, comecei. Isso me obriga a terminá-lo? A mãe de Natalie e eu... Há 20 anos estudamos aqui. Ela era demais. Saiu da faculdade para se casar com o Philip Claiborne... Deu à luz a Natalie e... Se matou, não muito tempo depois. O senhor poderia ser o pai de Natalie? Não, eu creio que não. As datas não coincidem, senhor Slade. Foi a ideia mais louca que já vi. A meu ver... Não era tanto que Natalie me quisesse como pai. Ela não queria que fosse Philip Claiborne. Ela o odiava. Odiava. Não aceitava um centavo dele. Vivia de um fundo que sua mãe lhe deixou. Isso tudo lhe ajuda? Professor. Este quadro... Assinado KM. Sabe de quem é? Carl Metterman. É o nosso Rembrandt local. Ele dá algumas aulas de arte. Tem uma pequena galeria de arte em Jordan City. Presumo que não ache que o zelador matou Natalie. Não, não acho. Tem ideia de quem foi? Talvez o senhor. Por que eu? Natalie gravou uma vida para o doutor Pritchett. Se ela mencionou como seu amante... Imagino que isso faria o diabo com sua carreira. Quanta conversa fiada. O senhor pode se transformar num incômodo. Senhor Slate. Bem, eu vou lhe dar um conselho legal de graça. Como estira, sei que o senhor sabe que difamação é crime. Você é um estira e está incondicional. Obrigado pela informação, professor. E claro, pelo conselho. Zelador acusado da morte da estudante. Você sabia que Slate esteve com Natalie Claiborne na noite do crime? Não. Pois eu também não. Ele nunca me disse nada sobre isso. Você lhe perguntou? Vamos, linda. Você sabe como é. Ele devia ter dito. Ele foi tira, sabe dessas coisas. Que diferença faz se eu for o zelador? Bom, só estou dizendo isso porque se eu chegar perto do Slate... Não quero ouvir nenhuma reclamação sua sobre o seu pessoal. Senhor Lamar. Olá. Xerife. Quartz. Linda top. Jim Slate já saiu? Ele só tem que chegar às seis horas, mas queria falar com ele antes. Dá tempo dele chegar aqui. Ok. Até logo. Problemas? Ah. Ou de sempre. Mas que surpresa agradável. O que veio fazer aqui? Alguma coisa não tão agradável, sabe? Vem pagar impostos. Vai aparecer mais tarde, não vai? Sim, claro. Olá. Olá, trazei? Nem um pouco. Ed Lamar, Jim Slate. Senhor Slate? Lamar, passei pelo seu bar. Na próxima vez entre, eu lhe pago um drink. Obrigado, eu vou. Até mais tarde. Tchau, Ed. Vamos andar. Sim, ele é bem abençoado. É, sim. Namorado? Ele é casado. Gosta dele? Sim, gosto. Eu ando preocupada com você. Casey disse que você esteve com Natalie na noite do crime. Isso mesmo, estava topada e eu a levei para o dormitório. Grande. Era o mínimo que eu podia fazer. Senhor Slate, bancar o bom samaritano é um luxo que não pode ter. Especialmente com uma garota confusa como Natalie Kleber. Conheceu-a? Fui conselheira dela por três meses por ela fumar maconha. Eu cuido de coisas assim para a faculdade. O reitor Collins gosta de deixar o xerife de fora. Conheceu-a bem? Não muito. Ela não falava muito de si mesma. Casey vai lhe dar trabalho. E se ele exagerar, quero que fale comigo. Obrigado. Eu falo. É tudo? Sim, acho que sim. Boa noite. Boa noite. Galeria de Arte. Sim, Sr. Slate. Tenho ensinado na faculdade nos últimos 20 anos. E tenho pintado nus das alunas da Jordan há mais tempo ainda. Desde que me formei em Arte. Mas o que quer saber, na verdade, É se era a pedido delas ou o meu. Está ao certo? Não, senhor. Isso não é da minha conta, Sr. Matterman. Aceita? Não, obrigado. Artista, Sr. Slate, nem sempre tem casos com suas modelos. Eu pintei Nathalie porque ela tinha um corpo escultural cheio e satisfatório, como o da mãe. Que eu também pintei quando éramos estudantes. Nua. Nathalie sabia disso? Agora vai me perguntar, Sr. Slate, se eu tive um caso com a mãe de Nathalie. Não, senhor. Sim, mas passou pela sua cabeça, não? A propósito, Nathalie estava obcecada por isso. No final das contas, foi por essa razão que ela veio posar para mim. Fascinava pensar que eu poderia ser seu pai. Já teve esse problema? Não, senhor. Achei que não. Boa noite, Sr. Slate. Sou nove e setenta e cinco, Sr. Latour. Põe o na conta? Sim, por favor. É na Elmi 419, não é? Uhum. Não, não. Regulador. Não, não é, senhor? Não. Não. Não? O que é que você está fazendo? Não, nada. Estava esperando por mim? Onde está seu carro? Eu moro perto. Vou a pé para o trabalho. Eu acompanho. Para que lado? Como foi parar neste tipo de serviço? Como se tornou policial? Meu pai era tírio e o pai dele antes dele. Você gosta? É o que fazia de melhor. Nunca pensei em fazer outra coisa. Nenhum sonho de fama e fortuna? Não preciso parar em sargento detetive. A menos que mate um homem. Você não parece ser assim. Se não tira, você vive 24 horas por dia com a violência. Você se acostuma com ela. É mesmo. Eu fui casada há três anos com um gangster. Qualquer tramóia, Jerry estava nela. Deve ter sido duro? Nem um pouco. Eu sabia quando casei com ele desde o começo. Tinha dinheiro a roto. Tínhamos uma boa vida. Eu gostava. Mas se divorciou. Ele era um animal. Tinha dinheiro. É o 1419, Leroy. Aí viajei por uns tempos. Londres, Paris, Nova York, Las Vegas. Daí o dinheiro acabou. Eu decidi que tinha que trabalhar. O conselheiro de condicional é nomeado aqui, não é concurso. Eu tinha alguns amigos influentes e minhas ligações do passado não atrapalhariam. Acho que pensaram que eu tinha tantos amigos criminosos que saberia lidar com eles. Chegamos. Obrigada pela companhia. Boa noite. Sabe o que seria legal? Se me convidasse para um drink. Está certo, Jim. A cozinha é lá. As luzes, Charlie. Eu acho que você matou ele. Eu não estava enxergando. Ela se torce como uma minhoca mais gostosa. Onde é que vamos fazer com ela, Leroy? No quarto. O que você acha? Eu primeiro, não é, Leroy? Uma ova, Cash? Eu é que vou primeiro. Tirem para o Ipa pra segundo. Eu vou primeiro. 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 Você está bem? Tudo bem. Vamos entrar. Eu vou chamar o médico. Estou bem, é só um quarto. Vamos, sente-se. Eram os mesmos que bateram no quartzo no assalto no Lamarcy. Eles levaram uma pulseira minha e eu vi uma mulher no supermercado com ela. Ela deve ter ouvido o meu endereço lá. Eu acho que estavam atrás de mim. De você? Acho que estou fazendo muitas perguntas. O que é que anda perguntando? Tenho falado com algumas pessoas sobre... A morte de Natalie. Jim... Me escute. Você não é mais um tira. Quero que vá até o Case e conte tudo o que sabe pra ele. E pare de se comportar como um idiota. Está bem. Certo. Ai, desculpe. Eu nem agradeci pelo que fez. Seria bom se me desse aquela bebida que prometeu. Está bem. Espere aqui. Eu vou me vestir. Depois eu levo ao hospital para cuidar deste quarto. E depois você vai até o Case. Está bem. Não, posso culpá-los. Linda é um mulherasso. Quero que tire as impressões digitais das armas. Espere um pouco, Slade. Casey e aqueles imbecis se chamaram pelos nomes. Leroy, Cash e Charlie. Como se não tivessem medo de serem apanhados. Ora, dane-se, Slade. Nenhum vadio tem contatos neste distrito. Eu devia prender você. Prenda? Assim estarei mais seguro. Pois eu prendo mesmo se você não tiver respostas certas. Para onde levou Natalie Claiborne depois que saiu do bar? O senador Claiborne está aqui, xerife. Falo com você depois. Sabe ele me encontrar. Senador Claiborne, sou chefe. Meu secretário, Sr. Swanson. Olá. O senador que prendeu, eu quero vê-lo. Sozinho. Sim, senhor. Manutenção. Se procura a chave inglesa, Sr. Swanson, o xerife revistou tudo com pente fino. Sim, eu sei. Mas ele me deu permissão para olhar as coisas dele. Talvez eu possa ajudar. O que está procurando? Bem, nunca se sabe o que pode aparecer. Como um gravador? Acho melhor conversar com o meu chefe. O que sabe sobre a fita? Tudo bem, pode falar. Acho que ela foi morta por causa dela. Eu também. E não creio que foi o zelador. Sabe o que tinha na fita? Não, senhor. O xerife sabe? Creio que não. Você não parece um mero guarda noturno? Meu nome é Slater, senhor. Estira de homicídios. Aposentado? Prezo, cumpri pena. Estou incondicional. Matei um homem. No cumprimento do dever? Na cama da minha mulher. Recebi uma carta. De minha filha. Datada da véspera da sua morte. Estava preocupada com alguma coisa que ela tinha gravado e a fita sumira. Ela temia que o ladrão tentasse me chantagear. Natalie se meteu em encrenca aos 15 anos. Eu podia optar entre deixá-la pagar a pena ou comprar sua liberdade. Eu comprei. É o tipo de coisa que meus inimigos políticos poderiam usar. Quero essa fita. Não importa como eu conseguirei. Se for prova num caso de assassinato, a fita deverá ser entregue ao promotor. Eu me preocupo com o promotor. Como pai de Natalie, a fita agora é legalmente minha. Eu não estou satisfeito com o modo como o caso está sendo tratado. Quero que trabalhe nele. Não posso, senhor. Estou incondicional. Sr. Slade. Eu tenho influência considerável nesse estado. E posso ser um homem generoso quando consigo o que quero. A que hora sai do trabalho? Oito da manhã, senhor. Estou na casa do coronel Kravat, no lago. Vou esperá-lo. Boa noite. Sr. Slade. Parabéns. Bem-vindo a bordo. Bem, vai aceitar, não vai? Ouviu o que eu disse lá? Não está sendo esperto, senhor Slade. Acontece que sei que tem muito dinheiro nisto. Muito mais do que ele deu a entender. Achei que isso interessaria. Sugiro que a gente vá tomar um café juntos para ter uma conversinha. Só entre eu e você. Swanson. Eu não sei se você está nessa ou está me testando para o senador. Mas seja o que for, não gosto disso. Desde quando o secretário de verdade carrega uma automática? Espere o teu senador saber disso. Eu não vou contar. Bom dia. Você quer dizer boa noite? E ajude? Jogando bridge. Dormiu bem? Mais ou menos. A dor de cabeça melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco. Como vai querer os ovos, senhor Slade? Tá bom, guardes. Vanda ver. Bem, vejamos, senhor. Recebeu vários telefonemas. Linda Thorpe ligou para expressar sua preocupação por sua saúde. E o xerife case ligou e disse que ficaria desolado se você saísse da cidade. O senador Claiborne ligou profundamente desapontado porque você não compareceu esta manhã. Não tive notícias dos três adoráveis imbecis com quem você teve um agradável encontro ontem à noite. Mas tenho certeza de que eles mandarão um cartão postal. Também teve chamadas de três outras conquistas suas. Arthur King, Professor Mason e do Dr. Pritchett. Que diabos eles queriam? Parece que as coisas deles foram revistadas. Eles acharam que foi você procurando aquela fita. Meterman ligou? Não, não ligou. Por quê? Me empreste seu carro. Claro. Jim. O que está havendo? Jim! O que está acontecendo? O que está acontecendo? 哪 um croc vários encouragesamuminos? Sim, ne pierwsze. O tempo fica em Davidages ou não dá uma festividade única que está acontecendo? em Cerna. Isso começou a fazer um mistura para chegar logo do Dr. Pritchett. Aydia, ele mais saudaria. Se mantidora. Tchau, tchau. 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 Linda, quero ficar com o seu carro. Onde está o seu? Ele é fácil de localizar. Jim, você está nisso de novo? Tentaram me matar a pouco. Pegaram o carro certo, mas o carro errado estava nele. Estou seguro que, enquanto pensarem que morrer, eu vou ficar na surdina. Desta vez, vai direto ao case e eu vou com você. Mas nem pensar. Estou parecendo um disco riscado, mas você é um ex-presidiário incondicional. Violar a condicional pego mais três anos hoje. Cheguei perto de não ter mais tempo. Jim, por favor. Se continuar assim, eu não posso ajudar você. Lamento, Linda, mas é o meu pescoço. Tem que ser do meu jeito. Não vou trabalhar hoje. Está certo. Obrigado por ter vindo. Desculpe estragar seu encontro. Encontro? Quando liguei, você estava com... Ed Lamar. Isso te incomoda? Acho que sou antiquado. Sr. Slade, o senhor é um tolo. Alô? Sim, Ed. Não, não, é muito tarde agora. Eu te vejo amanhã. Como? Sim, Ed, vou direto para a cama. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. É um tolo. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. É um tolo. É um tolo. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. É um tolo. Sr. Claiborne. Bom dia, senador. Tínhamos um encontro ontem. Temo que seja meio tarde. Mais tarde do que pensa, senhor. Swanson está morto. Estava visitando todos que conheciam Nathalie. Ele queria pegar a fita e entrar no ramo da chantagem por conta própria. Quem o ator? Provavelmente quem deixou isto na caixa do correio. Com licença. Pois não. É a chantagem mesmo. Quanto? 250 mil dólares em dinheiro pela troca da fita. Devo estar no terminal de ônibus da cidade ao meio-dia. É nossa chance de pegá-los. Sim. Alô. É o senador Claiborne. Quem fala? Entendo. Sim. Sim, entendo. Sr. Slade. Decidi cuidar disto sozinho. Por causa do telefonema? Eu vou ao banco. Quero sua palavra de que não me seguirá. Muito bem, senador. Posso ver o bilhete? O trato termina se eu envolver alguém mais. Acho melhor o senhor ir. Está bem, senhor. Se é assim que quero. Obrigado, senhor. Com licença, senhor. Espero. Seyente. Deixe-me cáparar. Com licença, senhor... Bom dia, xerife. Não ouvi você bater. Onde está seu carro, Quartes? É engraçado você perguntar isso. Foi roubado ontem à noite? Por que não deu parte? Para quê? Seus rapazes não acham nem um bezerro no pasto. Mas nós o encontramos. Com buraco de bala no parabrisa e sangue no assento. Slade está aqui? Bem mandado de busca. Se encostar no telefone eu pego minha arma. Sua posição aqui é a mesma de um ladrão. Com licença, por favor. Alô? Ah, sim. Reitor Collins. Sim, bem, ele está meio gripado, mas estará aí hoje à noite. Quem está aí? Casey? Sim, senhor. Estou na casa da senhora Torpe. Ligue para mim assim que se livrar dele. Será um prazer fazer isso, reitor. Alô, Jack. Eu queria meu carro de volta antes que seus rapazes acabem com ele. Alô? Jim, onde é que se meteu? Que legal. Agora posso segui-lo? Não, prometi que não seguiria. Eu não prometi. E Kleibor não me conhece. Mas e a sua perna, Quartz? Jim, eu estou cansado de ficar sentado na cadeira. Não se preocupe comigo, eu vou armado. O bilhete só o leva até o terminal de ônibus. Não sabemos para onde vai depois. Não se preocupe, vou grudar nele como cola. Está bem, me informe. Onde você pensa que vai com isso? Caçar. Chamada final para Vanceville, Redtown, Aedberg, Charleston, Washington, Walshburg, Filadélfia. Última chamada. Vanceville, por favor. 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 Parem, motoristas, estou no ônibus errado. Como foi, senador? Vamos entrar. Bem, os canalhas entregaram. Onde, senhor? Atrás da churrascaria de um parque na estrada. Deixei o dinheiro, fui embora, voltei uma hora depois. O dinheiro tinha sumido. E isso estava lá. Senhor Slade, o senhor foi muito útil. Vou mandar meu escritório enviar-lhe um cheque generoso pelo seu tempo e trabalho. Ainda tenho uma filha morta. Não posso trazer Nathalie de volta e nem você. Eu posso conseguir pegar o assassino se souber o que tem nessa fita. Acho que deve ir embora. Queria muito essa fita, senador. Mas não teria pago a menos que soubesse que estava na mão do chantageista. Ele teve que lhe dar alguma prova disso. Uma prova de que ele sabia que estava na fita. E ele deu. Estava no bilhete que não quis me mostrar de manhã. Se pegar o papel, eu o mato. Nunca acreditei na sua história de comprar a liberdade de Nathalie. Ela não o odiaria por isso e ela o odiava. Ela o odiava tanto que tentou se convencer que outros dois homens eram seu pai. Eu amava Nathalie. Ela foi a única criatura nesta terra de Deus que eu jamais amei. Uma vez achei que amava sua madrasta, mas... Comecei a odiá-la. Nathalie também. A noite em que aconteceu, eu tinha bebido bastante. Bebia muito naquela época. Estava na cama. Nathalie entrou. Ela me pegou em seus braços para me consolar. Eu não sei como aconteceu, mas eu... Eu sei que comecei... A fazer amor com ela. Quando percebi o que estava fazendo, eu parei. Compreende? Eu parei. Eu achei que eu estava, não sei. Eu achei que vai encarar o velho. Eu esteja no dia de novo. Eu vou pensar no dia. Eu achei que... Eu não sei. Aqui é Lester Pillman, Dr. Pritchett. Por que é que eu curto a chefe da torcida? Por que que eu tenho raiva dela? Bom, ontem à noite... Pagou 250 mil por essa fita, senador. Não é a que quer. Ainda estão com ela. Ainda estão com ela. O Casey mandou caçar você. Posso ir lá e encará-lo. O que aconteceu? Acabo de ver, Clayborne. Pagou, mas foi enganado. Primeiro... Vamos para casa comer alguma coisa. Quando o Casey te pegar, sabe-se lá quando te verei de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conte-se comigo e eu lhe conto tudo. Onde você está? Espere por mim aí. Vou demorar meia hora. Eu tenho que ir. Aonde? Ao Correio do Campus. Correio? Arthur King acha que sabe quem era o amante de Natalie. Quem? Ele não disse. Pode ser que saiba alguma coisa. Eu volto logo. Jim? Tenha cuidado. Olha, olha, vejam só. Finalmente pego você com as calças na mão. Conversa. Acabei de chegar. O que está fazendo aqui? Estava de patrulha. Tive um chamado. Alguém ouviu um tiro. Está morto? Está morto. Quem é? Um estudante chama-se Arthur King. Eu o peguei bem cedo do corpo. Ela me pediu que eu encontrasse aqui. Quando cheguei, estava morto. Slade, a taxa de crimes triplicou desde que você chegou. Encontrei o corpo de Swanson no quarto daquele motel. Tem muita coisa acontecendo que eu não sei, mas você sabe. Pode ter certeza que eu vou descobrir. Leve-o, Virgil. Sob que acusação? Fiche-o por atacar um policial. Pegue o carro dele com o Fiske. Agora, espere um pouco. É o carro da linda torpe. Jack, é o meu carro. Há alguma lei contra isso? Você não tem nada contra ele. Eu sou o seu álibi. Arthur King ligou para ele aqui. Eu estava com ele. Agora quero que o solte já. Ou então vou começar a dar telefonemas. Foi liberado. Por quê? Por quem? Ok, professor. Mas por quê? Só sei que tenho ordens do xerife para soltá-lo. Mas por quê? Você quer ficar? . . . . . . . . . Casey! . . . . . . . . . Eles espertos em roubar um carro da polícia. Uma ova que roubaram. Virgil deixou vocês o pegarem antes de me soltar. Estão vendo por que temos que matá-lo? Não, Cash. Vamos levar ele para a casa do Daniel. Vou devolver o carro do Virgil, vocês deixem ele quieto até eu voltar. Ele é meu. Então, esse é o garanhão que fez aquele estrago naquela noite. Não parece ser grande coisa. Acho que vocês deveriam se envergonhar. Droga, Neil. Você vai querer que esse idiota mate ele? Leroy disse para a gente esperar. Solta ele no celeiro que eu mostro para você. Você não bate nem no aleijado. Eu ganho de você de mãos amarradas. Cash! Você acha que a gente é débil mental como o Cash? Está provocando ele só para a gente te soltar. Nós vamos guardá-lo até o Leroy voltar. Põe ele no porão. Põe ele no porão. Põe ele no porão. Deixas Portenas de Arleoy. Ah! Põe ele nem para a senha. Põe ele no porão. Põe ele no porão. Quando ele vai para, ele vai brigar de milhares. Põe ele no porão. E aí? Põe ele no porão. O que é isso? 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 Vamos acabar com isso. Oh, Leroy, ele não vai a lugar nenhum. Droga. Cadê seus amigos? Beberam até arrebentar ontem. Não me deixaram uma gota. Sabe, o tempo todo eu estudei você. Não sou o bobo que eles pensam. Claro que é o bobo. Virgil fica com tudo e vocês fazem um trabalho sujo. Não é assim. A gente tem um trato com Virgil. A gente faz o que quer e não vai preso se a gente fizer umas coisinhas pra ele. Como que? Fique quieto. Vou bater no seu cotovelo. Vai virar picadinho. Leroy vai desfolar vivo por causa disso. Aham. Pensei nisso também. Eles querem um aleijado pra brigar. E é isso que eu vou dar pra eles. Não, não é? É isso que há um choque de casa. Onde é que você tá no carro? Aham. Ou seja que você tá no carro? Atirou nele! Matou-o! Pega o cachorro, Tiago. Ele está no celeiro, Leroy. Vai pegar ele, Tiago. Droga, Neil. Ele está armado. Ele matou o cachorro. Toma a mão, Tiago. O filho da mãe matou o cachorro. Sobe lá em cima, Tiago. É. O filho da mãe matou o cachorro. Eu vou pelos fundos. Eu vou pelos fundos. Para quem está. Aaaaaaah! Ele! 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 No maracão do Kraton! Mata ele, Leroy! Vem cá. Agora me dê a pulseira. Caia fora daqui. Vai tirar a mim pelas costas? Eu vou contar de um até dez. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom dia, Slade. Temos uma digital da chave do quarto do motel de Swanson. É sua. Você está preso. Acabo de matar três homens, Casey. Não estou a fim de ouvir besteiras. Onde está Virgil? Na casa dele, eu acho. É folga dele hoje. Mostre-me. Pensam. Você estava certo. Ele está fugindo. Entendido. Ela foi pegada num posto de gasolina perto da fronteira do estado. Arriscou deixando ela ir embora. Achei que ela era fácil de localizar. Pouca gente é como ela. Queria dar tempo a ela para avisar Virgil. Quer me contar o resto? Vai saber antes que o dia termine. Pare de falar ou vamos perdê-lo. Lady? Você não é uma boa companhia. Anda de peça. Não digo nada até falar com meu advogado. Qual é a melhor acusação para ele? Assassinato. Ele matou o Swanson. E quanto a ele? Assassinato. Ele matou o Arthur King. Faça um teste nas armas. Vai conferir. O que é o Arthur King? O que é o Arthur King? O Arthur King. O Arthur King. Bem, Quartz, está quase acabado. Tive muito tempo para pensar ontem à noite no porão Eu podia ligar Virgil àqueles caipiras Mas e quanto a Natalie? Arthur, King e Swanson Aí eu vi Eu sabia que Virgil tinha ido na casa de Meatherman para me matar Não Swanson Alguém me entregou E só havia um homem que sabia que eu tinha ido lá com seu carro Era você, Quartz Era loucura, não fazia sentido Tentei apagar isso na escuridão, mas não conseguia Então eu voltei para o começo para ver se conseguia encaixar Comecei com Por que você foi ao Lamar naquela noite do assalto sem ajude? Não é seu tipo de lugar A menos que tivesse ido para uma reunião com um dos seus sócios, Lamar O assalto foi só azar Tirou você da ação Mas comigo aqui você ainda podia saber de cada ângulo Seria o primeiro a saber se algo desse errado Eu informava você como um iniciante puxa-saco O Cooper é perfeito Você veio aqui bem cedo, roubou as fitas e foi fazer Cooper Estava com as fitas no carro aquela manhã que ensinou aquele malabarismo para mim Quando achei Natalie no bar aquela noite e a trouxe de volta para o campus Histérica Você foi informado e veio aqui para acalmá-la Acho que não pretendia matá-la, só assustá-la Ela ameaçou abrir o bico Você perdeu a cabeça Bateu nela com uma muleta Você é bom com essas muletas, Quartz Bom mesmo Seguir o Clayborne O pagamento foi um toque de classe Você realmente me enganou Só que depois que o perdeu Você desceu do ônibus Voltou para o seu carro E pegou o dinheiro no parque na estrada Onde seu bilhete mandava o Clayborne deixá-lo Eram cinco horas da manhã então E Quartz me acordou Eu sabia que era um pesadelo Mas quando pegamos o dinheiro do Clayborne Com o Lamar hoje de manhã Casey procurou digitais Não era um sonho, Quartz Havia suas digitais nele Quero informá-lo dos seus direitos Você é que vai fazer a prisão Não eu Não é louco, cara? Sala de conferências Departamento de psicologia Ele tem uma nova fêmea Está mais feliz Sim, eles se sentem só Como você e eu O que eu posso fazer pelo senhor, senhor Slade? Fale-me de Natalie Clayborne I've told your story And there's no one left to hear you When you've used up on your own Tchau. Eu acho que o que está procurando está aqui. Aqui é Natalie Claiborne, doutor. E o que eu vou lhe contar... Eu apenas... Veja o que falou com um advogado de Lamar. Sim. A propósito... Não precisava se incomodar, não vale muito. Que tal isso? Fui lá e matei três homens por ela. Percebi tudo esta manhã. O problema era te contar que seu namorado era um assassino e chantagista. Outra coisa ainda me incomodava. Esta fita. Não onde estava escondida, mas quem era tão íntima de Natalie para fazê-la gravar a fita... Não podia ser o doutor Pritchett. Ele podia mentir sobre não ter ouvido, ter forjado o roubo. Mas onde de manhã... Claiborne recebeu uma ligação... Depois que eu entreguei o bilhete. E de repente ele me queria fora. Era um dos chantagistas. Deviam pensar que eu estava morto. E só eu sabia que não estava. Foi a conselheira da condicional de Natalie. Três meses. Você é bom em se aproximar das pessoas. Se aproximou de mim em três dias. Eu me apaixonei. Por quê? Por mim, Ed Lamarck, Quartz, Natalie. Quando Arthur King ligou ontem, você soube que ele sabia. Ligou para Ed Lamarck depois que saí e ele chegou a rapaz antes de mim. Você quer um? Não, obrigada. Ele disse que sabia quem era o amante de Natalie. A chave estava no poema. Jano era um amante de duas faces, mas não entendia Mitilene. Parei na sala do doutor Pritchett, no caminho. Mitilene é o nome moderno da ilha grega de Lesbos. Onde Safo e suas lésbicas faziam das suas. O doutor Pritchett disse que por causa da experiência da Natalie com o pai, ela era uma presa fácil para um relacionamento com uma mulher. Agora eu sei que na noite em que vi Natalie aqui na cidade, ela tinha vindo ver você. Tentando recuperar a fita. Você ligou para um dos seus namorados. Guardos. E pediu que ele a calasse. O que atrapalhou para descobrir você foram aqueles três matadores que nos atacaram aqui nesta casa. Eu não sabia que eles trabalhavam para mim. Nem eles sabiam. Acredito em você. Lamar era a fachada. Veja o lacaio dele. Quando Virgil prendeu os três vatios pelo assalto no bar do Ed, Ed retirou aquela queixa em troca de um servicinho sujo. Se livrar de mim. Eu nunca quis isso. Diga uma coisa. Você e Ed iam trair quartos? Achei que tivesse todas as respostas. Todo mundo esteve nesta cama. A vítima, o assassino, o testa de ferro e eu. Você foi o único importante. Coneca, você é a melhor de todas. Obrigada. É, você é um tira esperto. Infelizmente, um tira esperto não passa de um tira bobo. Tudo o que tinha que fazer antes de sair por aí prendendo as pessoas hoje cedo era pensar um passo à frente. Você podia ficar com duzentos e cinquenta mil. A fita pela qual o Claiborne ia pagar sem discussão. E podia ficar comigo. Puxa! A sua mulher deve ter penado com você nesse pedestal. Você não disse, mas ficou chocado quando eu disse que teria ficado com meu marido gangster se ele tivesse me tratado decentemente. O que você ganha com tudo isso, Jim? Um tapinha nas costas? Grande coisa. Você matou três bandidos e prendeu outros três. Quatro. Com você. Eu? O que eu fiz? Eu não roubei fita alguma. Eu não matei a garota. Não escrevi nenhum bilhete de chantagem ou peguei o dinheiro do pagamento. Não atirei no Arthur King ou no Swanson. E não paguei para aqueles caipiras pegarem você ontem. Conspiração. Talvez... Mas vou derrubar a prova contra mim e não serei presa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom dia, Jack. Bom dia, Linda. Esqueceu os seus motos? Bom dia. Slead, quero falar com você. Aquele cheque que o Cleiborne mandou para você por destruir a fita... O que tem ele? O promotor descobriu que você o depositou na conta de Judy Willinger no banco de George & C. Ela vai precisar. Tá legal, mas o promotor não gostou. Que se dane o promotor. É. Ele disse que você, sendo a testemunha-chave da acusação e tudo, a defesa vai ter um prato cheio por você dar dinheiro para a mulher do réu. Ele não quer por você no banco. Que se dane o promotor, eu já disse isso. Slade. Você não quer testemunhar contra o Quartz. Uma vez tira, sempre tira. O que isso tem a ver com o caso? Casey, você já notou. Como advogados não testemunham contra advogados. Médicos contra médicos. Me deve dez pratas porque não foi o selador. Tirou dez contra um como não vai falar muita coisa contra o Virgil. Se é que vai testemunhar. Ora, que drogas, Lady. Lembra? Eu atirei no filho da mãe, não foi? Na perna, Casey. Na perna. Não entre os olhos ou no coração. Ou outro lugar perto do distintivo. Você é um tira esperto. Alguém já me disse que um tira esperto não passa de um tira bobo. O que acha de ser um de novo? Eu posso conseguir fazer algo com a condicional? O distintivo do Virgil está livre. Não tem ninguém para usá-lo. Obrigado, Casey. Vou pensar nisso. Não tem ninguém para usá-lo. Não tem ninguém para usá-lo. Não tem ninguém para usá-lo. Não tem ninguém para nós. Tchau.